Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou lei que define regras para doações privadas a universidades. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, são dois tipos de doações. Para universidades privadas, os doadores poderão acertar com a instituição os valores que vão ser doados e os setores e projetos específicos que vão ser beneficiados. Para as universidades públicas, os doadores vão transferir os recursos para a universidade que vai se comprometer a destinar esses valores para os setores e projetos escolhidos pelos doadores. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão realizar as doações com contrapartidas que são abatimento de impostos. No caso das pessoas físicas, abatimento do imposto de renda e no caso das empresas, abatimento da contribuição social sobre o lucro líquido. Também vão ser constituídos fundos nessas universidades. Esses fundos vão administrar esses recursos de forma contábil e financeira separados das universidades. A grande meta é incentivar atividades de ensino e pesquisa nos mesmos moldes daquelas que ocorrem nos Estados Unidos. Eu vou citar alguns exemplos. A Universidade de Harvard, por exemplo, administra um fundo com doações privadas que movimenta 35 bilhões de dólares. E as universidades de Yale, Princeton e Stanford administram fundos com doações privadas que movimentam entre 20 e 25 bilhões de dólares. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações. O Ministério do Trabalho e o CNPq vão selecionar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão de incubadoras de empreendimentos solidários. Entre os critérios exigidos está a experiência do responsável pela proposta com a economia solidária. Serão investidos 4 milhões de reais. As inscrições devem ser feitas pelo site do CNPq até o dia 6 de novembro. Investimento de 135 milhões por ano vai garantir o acesso de crianças com diabetes tipo 1 a um dos medicamentos mais modernos para o tratamento da doença, que é a insulina análoga. A expectativa é que o remédio considerado mais seguro e de ação rápida esteja disponível já em 2018. A chamada insulina análoga é de fácil aplicação com uma caneta. Oferece respostas mais rápidas e pode ter a dosagem adaptada para cada caso. O medicamento será oferecido no SUS a partir do ano que vem. Hoje, cerca de um milhão de crianças e jovens no país têm a diabetes do tipo 1, que se manifesta geralmente durante a infância ou adolescência e com a qual o corpo produz pouca ou nenhuma insulina. A insulina análoga vai ser ofertada prioritariamente para cerca de 100 mil crianças e jovens que têm maior dificuldade de controle da doença com os tratamentos convencionais. O Ministério da Saúde vai investir 135 milhões de reais por ano para a compra desse novo medicamento. É um grande avanço que se dá pela nossa capacidade de negociação de preços, de escala. Ampliamos o acesso, compramos mais volume e compramos mais barato. Então, compramos mais barato, atendemos mais pessoas. É esta filosofia da nossa gestão, que já economizou 4 bilhões neste modelo de ação. Pacientes adultos com esse tipo de diabetes também poderão ter acesso ao medicamento desde que tenham indicação médica. O controle da glicemia é fundamental para evitar complicações relacionadas à doença, como danos em órgãos, nervos e vasos sanguíneos. É muito mais fácil da criança transportar e também manusear. Por não ter a questão da agulha, a questão da seringa, de ter que encaixar e os cuidados todos de asepsia que uma injeção requer, a insulina é bem mais fácil, tanto de aprendizado e mais seguro para o uso da criança. O volume de vendas do comércio varejista aumentou 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2016. É a maior variação mensal desde que essa recuperação começou em abril. Os destaques foram os móveis e eletrodomésticos, cujas vendas cresceram 16,5% em relação a agosto do ano passado. No acumulado do ano, o aumento do varejo foi de 1,7% e nos últimos 12 meses, 2,3%. Os números estão na pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. E a melhora no comércio aumenta a expectativa para um fim de ano com crescimento nas vendas. A reação da economia com redução dos juros, da inflação e a recuperação do mercado de trabalho vem impulsionando o consumo das famílias. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o brasileiro está mais disposto a gastar em datas comemorativas. A pesquisa da FGV mostra que, em média, cada pessoa deve gastar R$ 82,50 em cada data, mais que os R$ 78,60 apurados no ano passado. Só no Dia das Crianças, comemorado amanhã, cerca de R$ 7,4 bilhões devem entrar na economia. E a entrada de dólares superou a saída em quase R$ 1 bilhão na primeira semana de outubro. Os números parciais do fluxo cambial foram divulgados hoje pelo Banco Central. O maior volume de recursos vem do segmento financeiro. No acumulado do ano, até 6 de outubro, o ingresso da moeda norte-americana supera as retiradas em R$ 7,6 bilhões. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.